E é isso aí galera, agora sem zoeira aí na boa hein Olha ó, Civic S linda velho E também tem uma Blazer aqui arrastando Parceiro, qual que vocês mais curtem hein Você estacionou seu carro aqui, foi? Olha aí mano Mano Salve rapaziada, tá começando mais um Barbaridades com Barba Aqui hoje na Insane Drives parceiro, em Santa Bárbara do Oeste Logo atrás de mim já tem duas BMW nervosa parceiro E hoje vamos zoar muito, é aquela brincadeira, tá ligado? Ó, já vou falando, é uma brincadeira, é uma zoação, mano, é pra curtir Então já deixa o seu like, se inscreve no canal pra você ver os próximos Barbaridades E vê o outro que já passou também Valeu rapaziada, tamo junto, é nóis É isso que dá Foi fazer design de sobrancelha Olha como é que ficou Mano, animal parceiro, já tem logo um Lancer aqui, mano 350Z também Olha o Eclipse aqui, mano Top parceiro Ó, a Mercedes Mano, um Porsche, mano Que zica velho Ó, o Drift Amil também colou por aqui, mano Tá animal parceiro Só carro monstro, mano E também tem um carro aqui, um Civic também Pera aí Como é que é? Um Civic? Mano Aff, mano, que zoado tio Credo Sai daí Ó, aparador de grama Mano, que feio, velho Que feio Mano, de que é esse carro feio aqui, mano? Ô, mano É do seu pai, ô, pai É o quê? E aí, mano Olha só, mano Essa ó de amarela Animal, mano Tá top Mas cara, na boa, velho Eu tô com muita fome, mano E vendo esse carro me lembrou um músculo de maracujá, mano Na boa, velho Olha, amarelinha E é isso mesmo, hein, rapaziada Falar sobre esse carro aqui da hora, hein Esse carro foi lançado na última vez que o Dub deu bang em alguém Os caras até gostam de duas rodas, mas eu prefiro quatro Oi, pai, tudo bem? O que você quer? Ô, pai, você tá muito ocupado hoje? Tô, por quê? Puta, pai O moleque, ele tá querendo fazer o rolê hoje Quem, moleque? Meu filho, né, caralho E o que eu tenho a ver com isso? Ele tá bebendo demais E daí? Pai, eu não aguento mais Ele bebe muito Ah, e o que você quer que eu faça? Ô, filho Proveste no bebê hoje Por favor Entendi Encontramos um sapo aqui no rolê também? Aí ele ainda fala Eu? Reclamação a fazer, hein, rapaziada É, ó Deixaram o Fox aí no sol Derreteu e virou golfe Aí, ó Falta de cuidado Vamos tomar cuidado É, ó Valeu, fã Que tchan, tchan, tchan Relecção, degosto Olha lá, Douglas Tchan, tchan, tchan A tchutchuca linda Esse Tão degosto Tchan, tchan Fechadinha na cadeira Ó 2, 2, 3 Ih, caralho, mano O que a gente não faz pra ganhar a vida hoje em dia? E é isso aí, galera Agora, sem zoeira Na boa, hein Olha, ó Civic S linda, velho E também tem uma blazer aqui Arrastando Parceiro, qual que vocês mais curtem, hein? Rápida ou arrastando? Mano Comenta aí o que vocês acham, hein? Júlio, andando aqui Encontrei esse lancer Mano Tá animal, mano 32 cavalos Só nessas duas faixinhas, parceiro Ficou animal É Se fosse uma Ia ser só 16 Mas já que é duas É 32, mano Ô, galera Me faz uma Só me tira uma dúvida Como é que pode? O cara não anda E consegue estourar o sapato Ô, vai se foder, tio Eu tava fazendo essa porra De paralelipipo E o pé caiu no chão E a gente foi arrastando o pé Quando eu senti dor Mas aí eu vi que não tem isso É Vai, vai, vai Você estacionou seu carro aqui, foi? Caraca, não Olha aí, mano Esse aqui é pra mim comer Mano Mano Pra mim comer aqui em cima, viado Olha que dá Olha só Aerofólio Carro da hora, mano Tipo, olha Olha, mano Que roda perfeita, mano Aero 15, velho Coisa linda, velho Olha, tem até um Tem até um aerofólio aqui Super dinâmico, velho Olha Velocímetro aqui Passando de 50, velho Os lanceram passar mal Os lanceram passar mal Olha, mano Aqui também nós tem um novo Civic Da Chevrolet, né O Civic aí, ó Quem vê, ó Que corzinho Civic da Chevrolet Lancei Nova moda Mano Esse carro Eu não sei se ele tem mais porta Ou cabalaria, mano Tá estranho Aqui é outro, viu, pai Olha aqui, ó Civic SI Um outro Civic SI Mano Juntando esses dois, truta Não dá metade do torque do GTI Pô, vai tomar um fundo Se vai brincar, não brinca Ô, Bruno Fiquei sabendo aí Que você é amassadora de abóboras Eu não sei onde é que tá esse amassado Amassadora de abóboras É isso aí mesmo? Só o truta Se não tiver, vai ficar com agora Ô Amassadora aí, tá sabendo? Como é que é essa fita aí? Eu não sei se ele é uma fita Cadê o amassado? 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 Tudo bem? Tudo bem? Rapaz, chega que... Dá pra fazer... Vê aí, mano Ah Nossa, destruidora Eu mandaria apagar o consulho Nossa Que isso, mano? Caramba, a Bruna é uma gorda, velho Sai toda no GTR O bagulho é de primeira linha E conseguiu amassar o GTR Meu Deus do céu Olha Eu na boa Agora eu vou ter que sentar do outro lado Pra eu ver o vídeo disso Aliás, literalmente Faz bonita, irmão Rapaziada, esse foi Barbaridades com Barba Espero que você tenha gostado Espero que você tenha curtido Foi tudo uma brincadeira Você sabe aquela zoeira da hora Então, rapaziada Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixar o seu like aí E agora também vai ficar aí Duas sugestões de vídeo pra você, hein Ó Curte aí que é da hora Valeu, rapaziada Tamo junto É nóis Motor ignorante Deixa o clima hostil Tem que ser chavoso Pra representar Baby Brasil